E aí pessoal, é o Beto Pro aqui do Chico Ideias, tá aqui com um novo vídeo pra vocês, galera, de um mapa aqui no Minecraft. Pessoal, esse mapa ele vai nos ensinar e nos mostrar 5 maneiras muito violentas de morrer no Minecraft. Então pessoal, seguinte, eu queria pedir pra vocês dar uma olhada nesse vídeo e ver como que é. Se vocês gostarem, eu queria que vocês fizessem mapas parecidos assim pra mim no Minecraft com formas diferentes, sabe? E me manda aqui no e-mail que eu vou começar a gravar e tudo mais. Então pessoal, vamos começar. A gente tem 5 maneiras, que é o número 1, 2, 3, 4, 5, obviamente, ou pode ser o 6, 4, 3, 2, 1. E a gente clica agora no número 1 pra ver como que é. A gente pode ser trollado aqui, essa é a ideia, a gente vai ser trollado. Então assim, vamos lá. Pessoal, eu tô com medo disso aqui. Eu tô realmente com medo, gente. Lá vou eu. Calma, tem algum problema aqui? Tem uma linha aqui. Eita, galera, vai dar bosta. Dá pra pular? Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu pulei, hein? Ai! Nossa! O que aconteceu? Pessoal... Onde que eu tô? Eu tô no game mode. Ah tá, tô no game mode. Vamos tá no game mode, é? O que que aconteceu? Vamos clicar no de novo. O que que aconteceu aqui? Nossa, explodiu tudo! Não, não, não. De nada, veio os carrinhos assim, pô, 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 explodiu tudo! Pessoal, se eu não me engano, a gente tem uma maneira de ver como que isso aconteceu. A gente só clicar aqui no número 1, a gente dá uma olhada como que isso aconteceu. Olha aqui. A gente passou por aqui e explodiu tudo. Aí veio vários carrinhos de uma vez só, sabe? Tipo, muitos carrinhos. Nossa, que doido. É assim que construíram isso aqui? Se eu botar uma pressuriplate aqui. Vamos ver o que acontece se eu botar uma pressuriplate. Ele botou vários carrinhos do lado e botou em cima de uma flor esse negócio. Não acredito, que genial, né? É, nossa, que da hora. Vamos voltar pro início? Ok, então é o seguinte. Vamos pro número 2 agora, porque depois desse número 1 aqui eu fiquei impressionada e com medo. Vai, número 2. Número 2. Pra resetar blocos. Aqui é uma picareta. Então acho que é pra gente minerar, né? Aí eu tô no game mode. Game mode 0. Vamos botar. Eu tenho que lembrar de botar no game mode. Pronto, pegamos aqui. É só pra gente minerar? É, acho que é só pra gente minerar. Vamos achar alguma coisa que interesse aqui? Sei lá. Olha aí. Acho que não é pra isso aqui pra gente quebrar, não. A gente tem que achar o local exato que a gente vai se lascar. É, eu acho que é ali. Eu tenho certeza que é ali. Meu, ganância, galera. Ó. Ganância. Olha o que a ganância faz. Quer ver? Eu quero muito esse diamante. Vai dar uma ganância aqui que eu vou me lascar. Lá vou eu. 1, 2, 3 e... Diamante! Quebrei. Ai! O que aconteceu? Ah, eu vou morrer. Vamos dar barra aqui logo. Galera do céu. Dá pra voltar lá e ver o que aconteceu? Acho que dá, né? Tá vendo, galera, o que a ganância faz? A ganância faz isso com as pessoas, entendeu? Cadê? Aqui. Olha só. Ele me pressionou num bloco. Eu não acredito nisso. Eu tô impressionada. Assim, dá pra gente voltar pro spawn. E agora, a gente tem que ir nesse aqui, porque eu quero dar uma olhada como que ele fez, né? Ele só pressionou a gente aqui. Aqui tem um carinha. Olha só. Tem um boneco aqui. Ele vai andar pra cá, pra cá. Ai! Tá bom, entendi. Entendi. Você me trollou de novo, tá? Desculpa. Pensei que não ia acontecer nada, igual o primeiro, mas tá tudo bem. Vamos sair aqui. Então tá. Ele ensina como é que ele fez. Que da hora, né? Dá pra gente resetar também. Ok. Vamos voltar, porque a gente ainda tem que ir pro número 3, galera. Pelo amor de Deus. Eu tô ficando com medo desses negócios aqui. Vai. Número 3. Vou botar aqui em modo zero logo. Que é a melhor coisa que eu faço. Onde que a gente tá? Aqui tem um baú. Ai, meu Deus. Tem um bicho aqui. Oi, oi. Quem é você? Dá licença. Eu preciso de um minecart. Cadê o minecart aqui? Galera, eu preciso de um minecart pra descer ali, né? Será que eu tenho que ir? Não. Eu pensei que tinha alguma coisa atrás desse quadro. Não tem, não. Ok. Então é melhor eu pegar o minecart no game mode. Porque eu não achei nem o minecart por aqui. Devia ter. Só que bugou. Então vamos lá. Como é que eu pego o minecart? Eu não sei qual o nome do minecart em português. Carrinho. É. Acertei. Eu chutei. Acertei. Vamos voltar no carro aqui. Vambora. Ui. Pra nossa aventura, pessoal. Não. Nossa, eu pensei que era muito maior. Não. Eu fui iludida agora. Eu pensei que era muito maior do que isso aqui. Eu fiquei meio pasmo. Vamos ao número 3 aqui. Eu não acredito nisso. Ó, galera. Eu fiquei triste. Eu pensei que era só tipo assim. Ui. Mas eu pensei que era muito mais coisa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ok. Então a gente morreu. Ai, pessoal. Não é fácil viver esse mundo de coisas. Vamos pro número 4, né? Que a gente foi número 3 agora. Vamos pro número 4. O que que tem número 4 aqui? Temos uma picareta. Lava. Tá. O que que a gente tem que achar aqui? Tem que minerar? Será? Eu acho que é, né? Eu acho que é pra gente minerar essas coisas aqui, pessoal. Eu espero, né? Tem alguma coisa aqui em cima. Vamos ver se tem alguma coisa no teto. Não tem nada. Esse glowstone tá tão suspeito, né? Tá com tanto glowstone por aqui. Nada. Não tem nada por aqui não, amigos. Vamos minerar isso aqui, então. Vai ser o jeito que vocês vão me trollar aqui. Eu tô até com medo. Tô quebrando tudo. Não tá acontecendo nada, hein? Opa. Ah, não. Ah, não. Mas isso aqui é devagar. Não. Isso aqui dá pra fugir, ó. Não foi dessa vez que você conseguiu. Mas não desista. Ligue só o eixo do Norte Programa, tá? Valeu. Não foi dessa vez. Galera, isso aqui poderia ser muito melhor se caísse tudo de uma vez e fossem várias. Ao invés de só uma. Pronto. Sobrevivi. Na sua cara, lava. Não fecha a porta da minha cara. Não fecha a porta da minha cara. Na sua cara, lava. Não! Vou quebrar essa porta só porque ela tá meio desrespeitando aqui. Na sua cara, lá. Na sua cara! Vambora daqui. Vamos ver aqui o número 4, que foi o que eu vi agora. É, foi bem simples. É com command block? Eu pensei que era só tipo com coisas básicas, mas é com command block isso aqui. Eu não sabia que era com command block. Qual command block que tá aqui? Vamos ver qual command block que tá aqui? Vamos dar uma olhada. Ah, isso dá TP pro player. Ah, tá, tá. Esse aqui é o início do negócio. Ah, era exatamente aqui que a gente tava, então. Não foi um local diferente. A gente tava aqui. Eles não se deram o trabalho de fazer outro local. Eles colocaram a gente exatamente onde a gente deveria estar. Vamos botar a game mode 0 aqui. Que ainda falta o número 5 para a gente ir, não é mesmo? Vamos lá. O último, pessoal! O penúltimo não me trollou, então vamos ver como que o último vai ser. Pã, 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 pã. Cadê? Vou entrar na casa. Não tem nada pra andar. Alô, mãe? Cadê o jantar? O rango! Tá na hora. Opa, o que que é isso aqui? Um baú. Maçã. Maçã. Ah! Que susto! Meu Deus! Nossa, cara! Pessoal, que susto que eu levei com essa maçã. A maçã foi na minha cara. Calma aí, vamos no número 5 aqui. Meu Deus, vamos lá. Alguém me explica isso aqui que eu tô bad depois disso aqui. Meu Deus, que susto, pessoal. Eu tô bad com o susto que eu levei aqui. A gente não podia pegar a maçã, é isso? Se a gente pegar a maçã de onde já era, vamos botar a maçã de volta. A gente tira. Eu não sei como é que funciona, mas deve ter algum sistema de redstone aqui. Ah, aí. Então tá, pessoal. Eu fiquei triste agora, porque eu não esperava por essa. Foi a única que eu não esperava. Então, pessoal, eu vou pedir pra vocês fazerem mapas parecidos, assim, nesse estilo. E mandar pro meu e-mail aqui na descrição, que daí eu vou gravar e tudo mais. Vai ser muito da hora. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar seu like aí embaixo, que vai ser bem importante pro canal. E até para os vídeos de coisas aqui e tudo mais. Comenta aí embaixo o que você achou e você quer que eu continue trazendo mapas assim. Falou, né? Tchau!